Oi, oi gente, tudo bem? Você, sofre com um cabelo oleoso? Na correria do dia a dia não consegue lavar seu cabelo? Ou até mesmo conhece alguém que sofre com esse problema? Calma, não se desespere que eu vou dar 4 truques infalíveis pra você disfarçar este cabelo oleoso. Vamos pro primeiro truquezinho, que é super simples. Jogue teu cabelo pro lado. Deixa um lado com um pouco menos de cabelo e o outro todo jogadinho pro lado. Ele disfarça e te deixa com uma afeição muito mais mulherão, vamos dizer assim. Além de te deixar linda e disfarça super, gente. Acredita. O segundo truquezinho é muito simples também, gente. Que é o famoso topetinho. Mas vamos fazer um topetinho diferente. Você pega uma quantia de cabelo, a qual você sempre tá acostumada, e dá uma dobradinha aqui em cima, assim, ó. Deixando ele um pouco mais fofinho em cima. Vem com um grampinho normal. E coloca. Super simples. Amores, o terceiro truquezinho é um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Mas é super lindo e super fácil de fazer. Que é o famoso rabo de cavalo. Mas não vai ser o rabo de cavalo comum, não. Vai ser um mais produzido. Vamos lá? Então, amores, como eu tenho bastante cabelo, como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou pegar primeiro um elastiquinho mais reforçadinho, assim. Um rabicó normal. Eu vou fazer um rabo de cavalo normal também. O mais alto que você puder. Que você gostar. Que dá toda uma elegância também. Dependendo do look que você tiver. Então, vamos lá. Você prende o cabelo. Bem preso. E depois, com elastiquinhos assim, ó. Com esses elastiquinhos normais, você vai pegar e fazer. Reparte ele no meio, o rabo. E puxa, assim. De um lado e do outro. De um lado. E do outro. É um rabo de cavalo. Bem despojado. Bem soltinho. Nada muito certinho, né? Então, por isso que ele fica assim. E a quarta e último truquezinho é nada mais, nada menos que a trança, gente. Sim. Ela é a salvadora dos cabelos oleosos. Se você tá com cabelo oleoso e não sabe fazer nenhum penteado, nem nada do gênero, ou ainda não assistiu esse vídeo, a trança é que te salva. Vai dizer. Então, hoje eu vou ensinar uma trança que eu tenho usado muito e que eu amo. Tô adorando usar ele. Então, você vai repartir seu cabelo no meio. Você pode fazer até sem espelho, assim, como eu não tô fazendo. E você vai pegar deste ladinho aqui, de um ladinho, e vai fazer uma trança normal, gente. Você não precisa de espelho, eu juro. Lembra do elastiquinho? Vai lá e prende com ele. Tô me engano. Tem os transparentes desse aqui, gente, que eu super indico também, que fica super bonito, sabe? Um é de cor, então não fica parecido. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, com o terceiro elastiquinho, a gente vai pegar essas duas trancinhas e unir elas na parte de trás da cabeça. Eu sou apaixonada por esse penteado, porque ele é mais romantiquinho e deixa você com uma cara super jovial. Então, eu gosto muito. Eu sou apaixonada por tranças. Quem me acompanha nas redes sociais sempre me vê com o cabelinho assim, ou com uma trança lateral, ou com uma trança na franja. Eu amo tranças. É um penteado super fácil e que dá certo pra todas as situações, gente. Do trabalho, pra um passeio, pra um encontro, pra tudo. É perfeito. Então, meus amores, essas foram as quatro dicas que eu amei passar pra vocês, que eu uso e super funcionam comigo. E eu tenho certeza que vão super funcionar com vocês também. Ah, não esqueçam de dar like nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação. Compartilha com suas amigas ou com seus familiares e com todo mundo que tem o cabelo olhoso, porque eu tenho certeza que elas vão amar. E se inscreva no canal, aqui embaixo, se é a primeira vez que você tá aqui, pra fazer parte do mundinho modativa. Que eu amo ter vocês aqui comigo. É isso, meus amores. Essas redes sociais eu vou deixar aqui do ladinho, caso vocês queiram me acompanhar em tempo real. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!